Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde, Maíra, é um prazer estar aqui novamente. Vamos tirar a dúvida hoje, quais são as principais causas de cegueira no mundo? As três maiores causas de cegueira são, em primeiro lugar, a diabetes. A diabetes é a maior causa de cegueira no mundo. E é uma causa que pode ser tratada, não que é irreversível, mas em muitos casos, se não tratar corretamente, vai a cegueira. Então, primeira coisa, procurar um endocrinologista, controlar a glicemia, fazer exercícios físicos, alimentar conforme a nutricionista passar pra vocês. Isso é importante. Segunda maior causa, o glaucoma. Glaucoma é uma doença conhecida como a doença da pressão. Normalmente o glaucoma é conhecido porque a maioria dos pacientes tem aumento da pressão intraocular. Glaucoma é uma doença do nervo ótico acompanhado ou não de pressão alta. Tem que ser tratado o quanto antes. Então, se você tem história familiar, se você é descendente da raça negra, se você está sentindo baixo da visão, procure o oftalmologista e verifique. A partir dos 40, 45 anos, é importante todo ano passar por consulta oftalmológica. A terceira maior causa é a degeneração macular relacionada à idade, ou DMRI, que seria, entre aspas, o envelhecimento da retina. Genética, nutrição e radiação ultravioleta, que ainda não tem uma cura. Nós temos um tratamento inicial que pode manter a retina como está, mas a grande maioria das vezes a degeneração macular seca é muito progressiva e abaixa a visão. A úmida, que são as mais raras, tem um tratamento e às vezes tem um resultado bom. Então, diabetes, glaucoma e degeneração macular. A catarata é também uma causa de cegueira, mas reversível, tá? Com cirurgia. O único tratamento da catarata é com cirurgia. Tem outros fatores, mas esses são os quatro mais importantes. Boa semana, boa tarde, até a próxima. Obrigada pela participação.